Você pra meu amor, e você não entendeu Quis fazer você a flor, de um jardim somente meu Quis lhe dar toda a tortura, que assim é o caminho Você é toda a criatura, que isso não estou brincando Don't shut, motherfucker O que esse lado tá querendo comigo, que antes tava na sua cara Se vai ficar fudendo, eu tô com o blues Esparou nele, eu sou inú, só inú, não faço tanta grana Pune, isso aí se confunde O que esse lado tá querendo comigo, que antes tava na sua cara Se vai ficar fudendo, eu tô com o blues Esparou nele, eu sou inú, só inú, não faço tanta grana Pune, isso aí se confunde Que betita o ar aqui, só entenda É que o cu é muito foda e esse cara não vai me atender Manos, tão andando com a porta para acerto Seu peça vai embora, mancando, mancando tudo que deu Acerto, nunca é um tiro É o que você parece, ainda que anda perdido Acerto, nunca é um tiro É o que você parece, ainda que anda perdido Acerto, você passou a chorar Essa vida não tem uma força E você também passou Entre as cores, você era a mais perda Minha volta amarela Para quem destruiu, ele pegou a cor Don't shout Foda, bota, foda, quem se merda, tá querendo comigo Que eu destravo na sua cara Você vai ficar se tornando, eu tô com o blues Disparou nele, eu sou inú Sou inú, não faço tanta grana Por isso, você se confunde Pã que o que se merda, tá querendo comigo Que eu destravo na sua cara Você vai ficar se tornando, eu tô com o blues Disparou nele, eu sou inú Sou inú, não faço tanta grana Por isso, você se confunde Quis você pra mim, amor Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí